Esta é a primeira edição da TV Criança Cidadã, que irá trazer até você, todos os meses, um resumo das atividades dos projetos sociais da Associação Beneficente Criança Cidadã. Confira neste programa os destaques do mês de fevereiro. No núcleo do COC, a Orquestra Criança Cidadã lançou uma campanha permanente de combate ao abuso sexual. Idealizada pela psicóloga do núcleo, Flávia Félix, o evento de abertura, no dia 21, contou com uma palestra do delegado Ademir Oliveira aos pais e responsáveis dos alunos. A presidente do Instituto Neoenergia, Renata Chagas, visitou a sede da orquestra no dia 26 e assistiu a uma apresentação musical com alunos do COC e do Ipojuca. E na véspera do carnaval, no dia 28, a Orquestra Criança Cidadã se juntou a 12 nações de Maracatu em um grande espetáculo no palco do Marco Zero. O Tomaraca contou também com a participação do grupo Cordel do Fogo Encantado. Já no núcleo do Ipojuca, no dia 21, os músculos do projeto se apresentaram no primeiro encontro de gestores de juventude do Nordeste, promovido pela Prefeitura de Olinda. No dia 25, foi a vez de um quinteto de cordas compor a programação carnavalesca do Idoso Mais Do Que Feliz, programa que atende a mais de mil idosos no município do Ipojuca. E no dia 27, um grupo representativo se apresentou na comemoração do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no distrito de Camela. E na BCC, no dia 9, cinco atletas da associação conquistaram vaga para o Campeonato Brasileiro de Karatê, em seletiva organizada pela Federação Pernambucana das Associações de Karatê. No dia 19, representantes da BCC sede visitaram a escola Creuza Barreto Dornelas Câmara, onde oito alunos vão passar a frequentar o projeto em horário especial. E em seletiva organizada pela Federação Pernambucana de Judô, no dia 23, a BCC classificou três de seus atletas para disputar o Campeonato Brasileiro Regional de Judô. A presidente da Associação Beneficente Criança Cidadã, Mina Tajino, fala sobre as perspectivas para o projeto de esportes da associação para o ano de 2019. As perspectivas para 2019 são as melhores possíveis. Dar continuidade ao trabalho, que foi iniciado no ano passado, com artes marciais, procurar firmar novas parcerias e formar campeões não só nos esportes, mas campeões da cidadania, que esse é o nosso maior objetivo. A TV Criança Cidadã conversou também com o idealizador e coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã, João Tajino, sobre as ações previstas para o projeto musical neste ano. Em 2019, a Orquestra Criança Cidadã tem um duplo desafio. Um, diz respeito à sua própria manutenção, considerando o momento econômico difícil pelo qual passa o Brasil. E o outro desafio, que esse é mais suave, é mais doce, é inaugurar nos próximos três meses a escola de luteria e archeteria da Orquestra Criança Cidadã. Esse espaço servirá para nós capacitarmos jovens nessa arte que hoje está tão carente de profissionais no Brasil. Termina aqui a primeira edição da TV Criança Cidadã, que irá trazer até você, todos os meses, um resumo das atividades dos projetos sociais da Associação Beneficiente Criança Cidadã. Até a próxima! Transcrição e Legendas Criança 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 Criança